T-T-J-J-R Respeita o Deivão e o Paparola O Maestro da Zona Norte O Supremo Mais uma É o T-J-R No baile da Bacone, Tchuka, eu tô te observando No baile da Bacone, Tchuka, eu tô te observando Faz o movimento que o Deivão tá mandando Ela vem quicando Vem sentando Vem quicando Vem sentando Ela vem quicando Vem sentando A novinha sentando, gosta de putaria Faz o movimento sentando por cima Vai, senta, então vai cavar o Guingo, bonde das maravilhas Faz o que o Deivão te manda pra ficar no clima, menina Faz o que o R manda pra ficar no clima, menina Vai, senta, vai, senta, vai, senta, fica por cima da cabecinha Vem sentando Vem sentando Vem quicando Vem sentando Vem sentando G, G, J, R Mada, deival, manda a Bacalas Mada a Bacalas Mada A Bacalas Mais uma Mada liga Eita, olha P agents É o TG-R porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho